Vamos fazer agora o colherzinho, preparando os ingredientes para bater no liquidificador e depois nós mostraremos o segmento. Estamos preparando os ingredientes para fazer o bolo de milho. É assim, você tira os grãos do milho, então você vai cortar o milho assim, se você não tiver ralador, pega uma faca meia fina, meia fina, para que você possa fazer isso. Ele é mais fácil do que a faca grossa, essa é a faca grossa. A fina é melhor, aí ó. Quem já descascou cana sabe o que eu estou falando. Tá? Olha isso. Daqui a pouco eu vou ter isso. Vamos fazer a noenda do milho verde aqui para fazer o bolo de milho. porque o liquidificador deu problema. Então vamos voltar às origens. Se você não conhece, vai conhecer. Aqui roda a manivela. e vai desse lado. Olha lá. Olha lá. O liquidificador deu problema. Adicione três copos de farinha, três copos de leite, duas colheres de pó royal, açúcar a seu gosto. Dê um like, compartilhe e se inscreva se gostar do resultado desse bolo de milho. Aqui está o segmento do bolo de milho. Já foi misturado com o pão royal e vamos levá-lo para o forno. Ok? Depois, vem o resultado final. Vamos ver como está aqui mais uma fia. Tchau. 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 Tchau.